E olha gente, choveu bastante ontem à tarde, viu, na região de Arassatuba. Árvores caíram e alguns telespectadores enviaram fotos pro nosso WhatsApp, dá uma olhada. Em Barbosa, pessoal, árvores, como a gente tá observando, caíram com a força do vento e da chuva. Segundo o Corpo de Bombeiros, choveu pelo menos aí 30 minutos na cidade e também o muro de uma casa caiu, mas ninguém ficou ferido. Olha só, arrancada pela raiz, inclusive, viu. Hoje de manhã, a Prefeitura começou o trabalho de limpeza na cidade. Já em Birigui, a gente tá observando agora a chuva com vento, muito vento mesmo, nessa imagem que a gente tá vendo enviada pro nosso WhatsApp. Alguns pontos da cidade tiveram acúmulo de água, não chegou a ser uma enchente, né, mas pontos de alagamento foram registrados. Segundo o Corpo de Bombeiros, nenhuma ocorrência grave foi registrada.